Sejam bem-vindos, estamos de volta aqui no Insane.gg, onde eu tenho no momento no inventário aqui do site um adesivo de K2014, que é esse daqui, né, o adesivo Dignitas K2014, no holográfico, a versão do papel dele, o que não me interessa muito, porque eu não vejo esses stickers papel valorizando muito ao longo prazo, assim, o CS2. Então eu tava pensando e procurando aqui na loja do Insane, a loja de skins aqui, né, por outros adesivos que a gente poderia se interessar, mas assim, os adesivos que eu quero estão todos na casa de 7 mil, 8 mil, 9 mil dólares. E tem outras skins insanas aqui no Keydrop, por exemplo, uma skin que eu tava afim de pegar novamente no inventário é o Mahal, eu não sei se tem uma Mahal Factory New nesse momento, tem uma Mahal Factory New, mas tá meio carinha, né, mano, subiu. O que eu pensei em fazer hoje vai ser muito interessante, que vai ser um experimento, eu vou trocar esse Dignitas holográfico aqui na loja de skins do site por 7 skins. Por que 7 skins? Eu vou pegar 6 skins que custam 100 dólares, então vai dar 600, e uma última skin que vai custar 250 dólares. Essa skin aqui eu vou deixar pro final, eu vou tentar não mexer nela, tá? Dá pra gente chegar aí até 250 dólares, que dá pra pegar uma faca, por exemplo. Vou pegar essa flip aqui, e aí vou pegar também aqui as skins de 100 dólares, que com elas a gente vai tentar um pouco mais de loucura. Pronto, galera, se liga, transformei aquele adesivo em todas essas skins, e olha, o Crash já tá indo a 8x, mano, eu perdi esse Crash. Mano, passou de 20x, eu queria pegar um 3x, era o meu objetivo inicial. Olha isso onde tá indo, mano, meu amigo. Galera, enquanto o Crash não cracha, só deixar pra vocês a dica que no primeiro depósito aqui no Incêndio você tem 100% de bônus com o meu código Lugin. Bom, acabou de dar um número muito alto, eu vou esperar, vou passar essa rodada, porque a chance de crachar aqui me parece ser um pouco alta, crachar cedo, né? Vamos analisar. E já adiantando, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar triplicar o valor dessas USPs, e no final tentar uma doideira com a faquinha que eu troquei ali pelo adesivo. Se eu entrasse num 3x aqui, eu acho que eu até ia me dar bem, olha, mano. Dava pra ter ido. Vamos sem medo, vamos sem medo. O negócio é pegar um trem de acertos, de altos números. Infelizmente, eu já errei a primeira, velho. Crashou em 1. Nossa, mano, tem que ter, velho, não acredito que bem quando eu entro, crachar. Mas eu teria entrado de qualquer forma, se eu tivesse ganhado na outra. Então, beleza, a derrota já veio. Vamos ver se a gente transforma a primeira USPzinha numa faca, né? 300 dólares é o valor de uma faca boa. Vamos ver qual faca vai ser. Passou do 2x, será que já chega? Acho que vai dar bom, galera. Posso tirar um pouquinho antes, se eu visse já é uma faca boa aqui. Mas eu vou deixar. Beleza. Foi uma Guti Lory. Inclusive, essa aqui é a primeira faca que eu peguei no CS, abriu nas caixas da Valve, mano. Saudades. Primeira e única, né? E, ó, teve um cara que ficou aqui, mano. O cara ficou até o 6x. Nice, mano. Tirou uma skin depois de 6.70. Esse cara ainda tá no jogo, velho. Nossa, mano. Esse cara aqui fez 10x. Olha isso, mano. 9.36x. Esse cara mandou muito bem, mano. Essa é a vantagem da galera que, às vezes, coloca um 0 aqui, ó. E deixa, tá ligado? E deixa. Porque você não limita pra tirar em um certo momento no crash. Bom, recuperamos o prejuízo e estamos no lucro. Coloquei novamente uma USP pra ver até onde chega, galera. O objetivo é triplicar. O objetivo é 3x. Só que se sentir confiança, dá pra deixar rolar mais, tá ligado? Vamos ver. Vai ser mais ou menos uma Guti de novo se eu tirar em 3. Vou tirar já. Boa, tirei. Na verdade, eu deixei um pouquinho mais. 3.25. Virou uma Huntsman. E dava pra ter deixado até 5x, mano. É aqui que eu começo a ficar maluco, velho. 5.55x. Será que eu ia tirar em 5? Não sei. Como a gente acertou duas vezes um crash bem legal de 3x, eu poderia tentar deixar em 5. Tipo assim, vou arriscar o lucro que eu tive pra tentar tirar uma skin de 500 dólares. Ui, já crashou. Temos duas chances de fazer essa mesma tacada até o 5x com as skinzinhas de 100 dólares. Será que eu tento? Duas vezes seguidas. Se crashar agora cedo, pode ser que na próxima mantenha até 5x. Ou podia já ir até 5x pra gente ver qual a faca que vem. Tô muito curioso qual seria uma faca de 500 dólares. Passou do 2x, agora vai, mano. Ai, crashou. Mas de qualquer forma, eu tenho três facas legais. Vou deixar uma última vez uma skin de 100 dólares no upgrade até 5x, mano. Ou vai ou crasha. Bora, crashou. Mas tranquilo, temos três facas. É com elas que eu vou trabalhar agora, mano. Eu quero triplicar uma dessas facas. Eu vou colocar as três, uma depois da outra, sem medo. Porque acabou de crashar três vezes, um tanto quanto cedo. E se uma dessas facas chegar no 3x, aí sim eu tenho uma skin top. Se duas chegarem no 3x, é genial. E a primeira, aparentemente, já vai estar dando bom. Eu já posso tirar um pouquinho antes, velho. Tirei no 2,95 pra garantir. Ó, M4 1S e canos fel, mano. De 750 dólares. Eu achei que ia vir uma faca. Como que não veio uma faca? Caraca, o crash tá indo no 7x, velho. Não chegou em 7x. Crashou no 6x. Tô muito bom agora, nesse momento, galera. Tenho mais de 1.300 dólares em facas. Vou colocar essa gut aqui, mano. No 3x. Talvez eu tire ela antes. Dependendo da faca que aparecer ali pra mim, velho. Já foi uma faca bacana. Talvez eu já fique com a faca. Vamos ver. Ainda tá nas flips. Facas bem iniciantes. Opa, já apareceu uma baioneta. Shadow Dagger's Fade é uma boa. Ah, eu ia tirar. Eu ia tirar na carambit. Puts, velho. Vamos fazer uma coisa diferente, então, mano. Upgrade com essa Huntsman. Pra eu poder exatamente escolher qual faca eu quero nesse upgrade. Ó, galera. Vou numa talão aqui com 61% de chance. Que é pra ficar mais safe, mano. Vamos ver se rola esse upgradezinho aqui. A chance tá muito boa, mano. Muito favorável pra mim. Ai, perdi. Calma que não é o fim, mano. Vou trocar essa Icarus Fel. Vou pegar 3 faquinhas. Vamos ver se com 2 faquinhas a gente já consegue executar o plano. Se não der com 2, eu pego a terceira. Que é triplicar essas facas de novo. Só que eu queria acertar as duas, mano. Uma no Crash, outra no Upgrade, pelo menos. Vou deixar a primeira. Eu acho que essa rodada aqui dá 3x tranquilamente, velho. Acabou de crachar 3 vezes abaixo do 2. Já passou 2,70. Eu não vou... Nossa, mano. Eu não ia tirar na confiança. Eu devia ter tirado. Será que eu vou precisar usar uma terceira faca aqui, mano? Vamos acreditar que essa daqui vai dar o retorno que eu preciso, cara. Bora, galera. Até o 3x crachou. PQP, velho. Vou comprar outra faca. Cara, que azar, mano. Que azar. Derrota após de derrota, velho. Eu tinha que ter tirado antes. Não precisava esperar até o 3x, tá ligado? Esse é o gosto da derrota. Mas agora dá pra gente recuperar, velho. Vamos, vamos. Ah, crachou, mano. Cara, não é possível que crachou 3 vezes cedo assim, mano. Eu coloquei outra faca. Vou deixar ela até o 3x. Nossa, eu tô decepcionado porque eu errei, velho. Eu errei. Escolhi o time errado. Crachei de novo. PQP. Botei uma skin no 0x. O que significa que eu posso tirar a qualquer momento. Posso recuperar se chegar num número muito alto, velho. No momento tá valendo aqui cento e poucos dólares. Passou do 2x. Agora chega em 3x, né? Ah, mano. Que sacanagem, cara. Se eu tivesse agora com aquela minha faca, eu ia ter triplicado ela. Eu tô com muito medo de não tirar e crachar. Tá dando trezentos e poucos dólares. Eu acho que no 5x eu tiro. Uau. Uau. Tirei. Nice, velho. Nice. Recuperamos e tirei antes de crachar. Crachou em 6.80. Eu tirei em 6.30. PQP, velho. Galera, nós chegamos até aqui e eu não posso riscar essa faca no crash. Pode dar tudo errado. Portanto, eu vou escolher uma faca e vou dar upgrade bem tranquilinho aqui. Beleza. Fiz um upgrade, que era aquela talon que eu queria pegar antes. Só que agora eu vou fazer o upgrade final. Fiz um upgrade muito fácil aqui, cara. Só pra ver se tava ao meu favor. Agora é aquele upgrade de 60%. Talvez um pouquinho mais, 65%. Sei lá. Acho que já tá bom, velho. Pra pelo menos não sair tão na bosta. Porque o prejuízo foi grande. Bora. Upgrade. Não quero nem olhar, mano. Meu Deus do céu. Tem que ter dado bom. Ufa, velho. Quase perdemos tudo. Olha, eu queria pôr essa faca agora no upgrade 2x e tirar ela. Mas o meu medo é grande. Coloquei. Não sei se eu vou deixar até o 2x, galera. Acho que eu vou tirar um pouco antes, velho. Vou tirar antes. Vou tirar antes. Tirei. Tirei. Nossa, velho. Chega. Chega. PQP, velho. PQP. Será que vai crachar? Crachou em 1.99%. Eu ia ter perdido tudo, mano. Ia ter perdido tudo, velho. PQP, mano. E, galera. Não sei se eu vou arriscar mais. Tá muito ruim hoje, velho. Tá muito ruim hoje. Eu quase perdi tudo, galera. Quase ripei, velho. Mas, bem. O que eu poderia fazer é ver se tem alguma coisa aqui que me interessa. Porque eu não preciso de uma luva. Eu não quero pegar uma luva. Na verdade, eu queria pegar uma faca aqui do site, mano. Tô considerando também o último upgrade aqui. Só que teria que ser na casa de 70%, tá ligado? Porque eu não vou arriscar um pouco mais do que isso, mano. Aqui, por exemplo, eu já tava feliz com uma butterfly, tá ligado? Dá pra pegar um crown, cara. 76% de chance. É uma chance muito boa. Então, galera. Acho que eu vou fazer esse upgrade aqui no próximo vídeo. Comentem se vocês acham que é uma ideia boa ou ruim. Na realidade, eu corro o risco de ficar sem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu corro a chance ali de conseguir um sticker maneiro. Talvez eu até pegue ele pro meu inventário. Por questão, assim, de investimento a longo prazo. Galera, inclusive, tem o bônus aí que eu falei pra vocês mais cedo, né? Que é com o cupom Luguin. Aqui no site, você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito. No esquema aqui do Insane. Que você vai ter que utilizar a sua skin algumas vezes nos games aqui. E se você conseguir ficar com ela por 20 rodadas, você duplica a skin e ganha um bônus. Eu nunca vi nenhum outro site fazer um esquema assim. E, além do Crash, tem outros games legais aqui no Insane. E tem todo um sistema de você conseguir bônus, caixas grátis, coisas do tipo. Vale a pena conferir. O link tá na descrição. E a gente volta no próximo vídeo pra tentar fazer um upgrade mais insano. E continuar multiplicando aqui a nossa banca no Insane. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!